Apesar de as suas férias não serem iguais às da França, agora chegou a hora de você explicar, as pessoas não perguntam o tempo todo, você vai viajar nas férias? Aí você tem que responder, eu vou, não vou, eu vou para tal lugar, ou eu vou ficar em casa, ou sei lá, o que você vai fazer nas férias? São perguntas comuns da gente ouvir agora. O que eu quero mostrar para você? A pergunta, o que você vai fazer nas férias? Em francês, em geral, a gente pergunta, você vai viajar de férias? Só que a gente não usa o verbo voyager, que seria o verbo mais óbvio na tradução, né? Aí a gente fala partir, partir, que significa partir. Tu pars en vacances? Essa é a pergunta mais comum, ou se for num francês mais formal, vous partez en vacances? Significa, você vai viajar nas férias? Então a gente usa a expressão partir en vacances. Algo que não é tão comum, digamos. Tu pars en vacances? Vou partir en vacances? Beleza? Então a gente não fala voyager, porque o comum é você querer pensar, bonjour, tu vai voyager pour les vacances? Mas fica mais complexa a frase. Então a gente tem uma maneira mais direta de falar, que é, tu pars en vacances? Vou partir en vacances? E aí eu posso, obviamente, conjugar, né? Ele pars en vacances? Ele vai viajar? Elle pars en vacances? Ela vai viajar nas férias? É claro que eu também posso perguntar, tipo, você precisa fazer o que nas férias? Tu pars en vacances? O que você vai fazer nas férias? Só que a gente diz para as férias. É curioso, mas é assim que a gente faz. Isso aqui, cuidado, é bem informal, tá? Não vai usar isso aqui, sei lá, em qualquer contexto. Quer perguntar de uma forma mais formal? Então você vai falar, vous faites quoi? Pour les vacances? Ou ainda mais formal, vous faites vous? Vous faites vous? Pour les vacances? Então, gente, isso é uma coisa muito importante você perceber. Em francês, em geral, a gente tem várias formas de perguntar a mesma coisa, dependendo do grau de formalidade que eu quero usar. Eu posso usar mais formalidade, menos formalidade, enfim, como se tivesse uma escala de formalidade, tá? É importante também você perceber uma coisa. Perguntei para a pessoa o que ela vai fazer nas férias. Ela vai responder, eu vou para... Isso é o que você quer responder em português, né? Ah, eu vou para a França nas férias. Eu vou para a praia nas férias. Como é que a gente fala isso em francês? Aí você vai usar a seguinte expressão. Je pars à la plage. Eu vou para a praia. Mas eu também posso falar, je vais à la plage. Então a gente tem duas opções. Eu posso tanto dizer, je pars à la plage, eu parto para a praia. É o mesmo verbo partir. Quanto, je vais à la plage. Eu vou para a praia. Je pars en France. E aí, cuidado. Só fala assim, je pars en France. Vai parecer que você está indo embora para a França. Mas se você complementar com o en vacances, je pars en France en vacances, ou pour les vacances, melhor. Pour les vacances. Aí fica claro que é para as férias. Tá bom? Então a gente sempre tem essas duas opções. Eu vou ou eu parto. A Maria Tereza falou, je reste chez moi. Perfeito, Maria Tereza. Je reste chez moi pour les vacances. Eu vou ficar em casa. Vamos pôr essa opção aqui? Aí eu quero que vocês escrevam em francês aqui, tá? Então eu vou comentar aqui quem escrever. Je reste chez moi pour les vacances. Ou eu poderia dizer também, je vais rester chez moi. Je ne vais pas quelques places. Claro, você vai precisar falar, je reste à la maison. Do jeito que eu escrevi aqui no meu documento, tá? Je vais rester à la maison ou je reste à la maison. Você tem essas duas opções. Ah, essa frase aqui do S, E, M, O, Lobo. É interessante, ó. Je reste chez moi, mais je pense en aller à la plage que est prochaine à notre maison. À la notre maison. A gente tem algumas coisas para arrumar aí na sua frase, tá? Essa construção, eu penso em, eu penso em, isso é uma construção extremamente brasileira. Brasileira, em português, tá? Para você melhorar essa frase, você tem que lembrar que em francês a gente nunca fala pensé en. Pensé en seria assim, você pensa em francês ou em português? Ah, eu penso em português. Je pense en português, je pense en français. Que ela dá o como você pensa. Para você dizer que você está pensando ir para a praia, você não usa nada. Je pense aller, sem nenhuma preposição aí no meio, sem nenhuma palavrinha aí no meio, ok? Então, essa é a primeira coisa que eu queria arrumar da sua frase. Je pense aller à la plage. Que é prochaine. Esse prochaine é um erro bem comum também. Em francês, a gente tem duas formas de dizer próximo ou próxima. Próximo de proximidade, que é o caso da sua frase, né? Que você mora perto da praia. Ou próximo de seguinte, tipo uma fila e alguém grita seguinte, próximo. Então, a gente tem duas palavras diferentes. Prochêna, que é do jeitinho que você escreveu, é o próximo de seguinte. Só que você quer dizer o próximo de proximidade. Então, você vai dizer Proche. Proche. Que é proche de notre maison. Então, eu vou escrever a frase que você falou. Je vais rester à la maison. Mais je pense aller direto à la plage que é Proche de chinois. Ao invés de você dizer notre maison, é mais fácil você falar chinois, tá? Ou chenou. Je resterai à la maison. Mesma coisa que eu falei, tá? Anaceli, é melhor você falar je vais rester à la maison, porque é próximo. Beleza. Então, a gente entendeu como é que eu falo para onde eu vou. Je vais en Espagne, je vais en France, je vais à la plage. Agora, como você vai... Como tu vai... Voyager. Vamos por assim. Como que você vai viajar? Eu posso viajar Je pars en. Quando eu uso esse en aqui, je pars en, eu vou colocar o modo como eu vou, a forma como eu vou. Então, por exemplo, eu vou de avião, eu vou de barco, eu vou de bicicleta, eu vou de carro, etc. Em francês, você vai falar je pars en. Ou je vais en, tá? Pode ser o ver também. Je vais en. E aí, eu vou te mostrar quais são as opções. Barco. Vamos começar com barco, que é o mais estranho, né? Duvido que alguém vai viajar. Barco, a gente fala bateau. Então, eu posso falar je pars en bateau. Eu vou viajar de barco. En bateau, tá? Não é de bateau. Erro comum, que é você pegar a estrutura do português e querer replicar. Avião. Avião, a gente fala... Barco, bateau. Avião, avião. E como fala carro, Théo? Votre. Eu não sei se vocês estão ouvindo, mas ele está acertando, gente. Então, ó, barco, bateau. Avião, avião. Carro, voiture. Uma forma comum de você viajar na Europa é de trem. Em francês, a gente fala train. Je vais voyager en train. Je t'en rentre, tá? Train. É meio estranho essa sonoridade aí, mas a gente já volta para trabalhar ela. Aí, se você é com o meu irmão, que é o doidão da bicicleta, você vai viajar de bicicleta. E aí, você vai falar en vélo. É uma exceção. E eu já vou explicar porquê para você, tá? Então, bicicleta. A gente fala vélo. E aí, a gente vai dizer a vélo. Moto. Moto é parecido com bicicleta. Então, eu vou falar motor. É a mesma palavra, só a pronúncia que é diferente, mas eu também vou falar a motor. Por quê? Porque os meios de transporte, os meios de transporte que você não entra dentro do meio de transporte, mas você sobe em cima, tipo a bicicleta, por exemplo, ou a moto, ou um cabalo, a gente usa a preposição A. Todos os outros meios de transporte em que você entra dentro do meio de transporte, trem, avião, carro, helicóptero, vou pôr aqui para vocês depois, que mais que eu coloquei, sei lá, todos os outros meios de transporte em que você vai entrar nave espacial, foguete, qualquer coisa, a gente vai usar on, barco, né? Então, sempre você vai usar on. Então, a gente tem essa diferençazinha. E olha, isso aqui é uma coisa que os próprios franceses erram muito. Minha mãe mesmo sempre fala on velo. Deixa eu ver on velo. E aí eu falo para ela e ela fica brava. E é a velo. Mas é a velo, gente, não é on velo, não. Ok? Ok? E aí Obrigado.